Olá gente! Almoço de hoje, gente, 2 colheres de arroz, meia concha de feijão, carne de panela com batatinha. E ontem eu não mostrei minha janta, mas foi a mesma coisa, tá? Gente, como não tem outra coisa pra comer, eu vou ter que comer pão. Aí eu passei um pouquinho de manteiga e vou tomar café adoçado, tá? O almoço de hoje não tá nem um pouquinho fit, né gente? Mas é o que tem. Vem pra cá é uma gordice diferente. Que gostoso! Olha como eu sou mimada, gente. Não passei meu aniversário aqui, então quando eu chego tem uma de presente. Ó, eu ganhei esse short que vem com cintinho. E esse daqui. E essa blusinha da minha mãe. Ganhei esse vestido. Uma gracinha, né gente? Ó, tem um detalhe do lado. Da minha irmã. E esse shortinho lindo também, da minha outra irmã. E ganhei meia, da minha mãe. Olha gente, a surpresa que fizeram pra mim. Me enganaram, sabe? Falaram que não deu pra fazer bolo. Ó, que lindo. Tem beijinho que eu ajudei a enrolar. Pâté de frango. E ela achou que ia ser só o beijinho brigadeiro. É, e a pizza. Você acha? Beijinho brigadeiro sem bolo. Então, né? Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. E pra Gabinada? Tudo! É fique, é fique, é fique, é fique, é fique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Gabi, Gabi, Gabi. Agora espera a tia, vai. Vai, só uma beca tia. Gente, olha esse bolo. É leite limpo, né? É leite limpo, né? Ele falou que se tirar e... O melhor de tudo depois de uma festa é a sobra. Hum, com sorvetinho, delícia. Oi, amores. Bom, vim aqui conversar com vocês. Porque eu não gravei direito esse final de semana. E durante a semana, mais ou menos, também. Porque esse final de semana eu fui viajar, gente. Sim, eu fui lá pra onde eu morava. E sempre quando eu vou pra lá é muita correria, gente. Então, não consegui gravar direito. E fizeram uma surpresa pra mim, meu aniversário. Que já passou, no caso, né? Mas como eu não tinha passado com a minha família, eles fizeram uma surpresinha pra mim. E eu gravei pra vocês o parabéns, depois o bolo, as comidinhas, tudo. E vou falar uma coisa, hein? Esse final de semana eu pisei o pé na jaca com força. Toda vez que eu vou pra lá é assim, gente. Minha mãe me enche de gordice. Mas, gente, vamos voltar pro foco, né? E... Eu acho que era isso que eu queria falar pra vocês. E agora eu vou mostrar uma coisinha. Olha o que eu ganhei, gente. Essa daqui esmaga mesmo. Olha aqui o jeito que o short tá. Ai, não vai dar pra mostrar. Ó, o short é de usar aqui em cima. Olha aqui como que ele ficou na hora que eu pus a cinta. Gente, eu tô passada. Tá esmagando tudo e eu pus no primeiro fechinho ainda, tá vendo? Tá no primeiro fecho. Eu fui pôr no segundo, não consegui. Gente, essa daqui era da minha irmã. Ela me deu. É tamanho G essa, só que eu tive que mandar apertar. Eu acho que não... Aqui, ó. Pera aí. Ó. Ah. Tá vendo aqui, ó? Tá dobradinho? Eu tive que mandar na costureira pra apertar. Porque tinha ficado largo em mim. Então, agora ela ficou como se fosse uma M. E, gente, sério. Tá apaixonado porque tá... Esmagado. Então é isso, gente. Voltei a usar cinta. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.